O que é o empate do Ferroviário hoje contra o Fortaleza? Bom, eu acho que foi um jogo bem disputado, conseguimos fazer o gol. É normal, acho que é natural o Fortaleza pressionar, nós soubemos se posicionar muito bem, principalmente no setor defensivo, fizemos os balanços necessários. No finalzinho do jogo, acho que o cansaço fez com que a nossa equipe desgarrasse um minuto, até mesmo estava no nosso pé no escanteio, acabamos tomando o gol. Mas acho que os atletas estão de parabéns pelo desgaste que nós temos. Estamos aqui já há oito ou nove jogos invictos, acho que há nove jogos. Isso daí mostra que esses jogadores estão merecendo conseguir essa classificação, acho que não só isso. Então a gente tem que dar só os parabéns para esses atletas. Paulinho, você esperava abrir o placar logo no primeiro tempo? Bom, a gente trabalha para conseguir fazer gol, principalmente o ataque que nós temos. Nós temos um ataque muito bom, apesar do Guedes ter feito gol, mas o nosso ataque tem feito gols. Acho que é importante a gente sempre pensar em conseguir fazer os gols. E como foi feito no primeiro tempo, eu sabia que a pressão ia ser um pouco maior no segundo tempo. Então acho que é por isso que eu parabenizo os jogadores, porque eles souberam suportar todo esse momento. Jogamos sabendo que teria que suportar e suportaram muito bem. Acho que o importante de tudo isso é que esses atletas, com todo esse desgaste, estão conseguindo os resultados. O elenco curto e o problema com contusões na parte física, tem tirado o sono do Paulinho Kobayashi? Ah, isso daí é difícil, principalmente o elenco que nós temos, que é muito reduzido. E nós estamos vendo que cada jogo que passa o desgaste é grande. Nós temos que só tentar recuperá-los e trabalhar na parte tática. E eles têm sido muito obedientes. Acho que isso daí que facilita muito para que o trabalho seja bem feito. E o desgaste, acho que é natural. Nós estamos tentando recuperá-los. Aqueles que estão lesionados, acaba atrapalhando um pouco, porque a gente não pode contar com todos eles. E o importante de tudo isso é saber que, independente de quem entra ou quem sai, a equipe está conseguindo os resultados. Ô, Kobayashi, no meio de semana, vocês e o Fortaleza têm compromissos dificílimos por competições diferentes e tal. De que forma isso, no meio do caminho dessa semifinal, pode interferir no jogo da volta? Ou não tem nada a ver? Tem, tem muito a ver. Acho que até mais para a nossa equipe, que tem um elenco reduzido. O Fortaleza tem um elenco maior do que o nosso. O investimento também é muito maior. E nós temos que contar com esses jogadores que viajam, aqueles que voltam. Tem que ver como é que eles estão. E os que ficarem aqui vão ter que trabalhar, porque vão precisar de todo mundo. Eu entendo que o desgaste da nossa equipe, por ter um elenco reduzido, acaba atrapalhando mais do que o próprio Fortaleza. No primeiro tempo, seu time encarou o Fortaleza. O jogo foi de igual para igual. No segundo tempo, pelo menos nos primeiros minutos, o Ferrão deu uma ecoada. Foi para se recuperar a parte física ou o que foi aquilo? Você pediu aquilo ou não? Eu acho que é natural, né? Uma equipe grande como o Fortaleza tem que pressionar, perdendo o jogo, tem que pressionar. Eu acho que isso daí seria até natural. Acho que por isso que eu falo que o importante de tudo isso foi os jogadores conseguirem o posicionamento, conseguirem encaixar, fechar os espaços, porque seria natural. Até mesmo se nós estivéssemos perdendo, assim como o outro jogo que nós fizemos contra o Santa Cruz. Nós estávamos perdendo e fomos para cima e buscamos o resultado. Acho que isso daí que eu já sabia que iria acontecer. Não que eu recuei a equipe, muito pelo contrário. Eu estava até pedindo para que eles valorizassem a bola no campo adversário. Mas acaba sendo um pouco natural pela dimensão que nós temos aqui, que eu sei que é o Fortaleza. E teria que empatar pelo menos o jogo para tentar virar e nós conseguimos suportar. Eu acho que não foi novidade sabendo que o Fortaleza teria que pressionar. Mas por isso que eu falo, parabenizo os jogadores por conseguirem fazer um bom segundo tempo. Paulinho, até que ponto a atuação hoje do Douglas foi muito importante? Nessa gol, o time em vários momentos dá uma segurança a mais também para esse confronto da volta. Também falando até desse confronto contra o Grêmio na Copa do Brasil, é muito bom ter um goleiro bom debaixo da cidade. Com certeza, é fundamental. Desde a pré-Copa, nos pênaltis ele conseguiu classificar a nossa equipe também, nos jogos que ele tem feito boas atuações. Então a gente sempre parabeniza não só ele, acho que como a equipe toda, assim como os jogadores fazem os gols, ele defende. Eu acho que está sendo bem treinado, acho que a equipe está conseguindo desenvolver o bom futebol. Quando precisa dele, ele está presente. Então eu parabenizo todos os jogadores pelo empenho e conseguir fazer com que a equipe, acho que há nove jogos, está invicta e conseguindo a classificação da própria Copa do Nordeste com invencibilidade. Então só tenho que dar os parabéns para esses atletas. Semana que vem tem uma decisão em dose dupla, quinta e domingo, na tua cabeça ou na orientação da diretoria. É mais importante o quê? A Copa do Brasil tirar o Grêmio ou tirar o Fortaleza e o Penta Campeonato? Estão falando de Grêmio e Fortaleza, né? Eu acho que tirar um dos dois a gente sabe dificuldade, sabe o investimento dessas equipes, né? Somos gigantes, mas nós temos que jogar futebol, aquilo que eu falo para os atletas. Nós temos que acreditar primeiramente na nossa equipe. E aí a gente vai jogar e tentar classificar na própria Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, assim como nós fizemos na Copa do Nordeste, que ninguém acreditava que nós seríamos capazes de classificar. Conseguimos a classificação. E aí tem a Copa do Nordeste que eu sei que é muito difícil encarar o Grêmio lá em Porto Alegre. E o Fortaleza aqui não é diferente. Por mais que eles também joguem pela Libertadores, na volta eles têm um voo fretado, têm um descanso talvez um pouco melhor do que o nosso, têm uma rodagem de atletas, mas nós temos que encarar os dois independente de preferência de uma Copa do Brasil ou de um estadual. A novela se repete com relação a... Hoje é o teste do time do Paulinho Cobaiá. Foi assim? Copa do Nordeste, jogo contra o Confiança. Hoje é o teste mesmo. Contra o Ceará, não. Hoje é o teste. Aí veio o Santa Cruz. E hoje contra o Fortaleza se repetiu. Todo mundo, boa parte da empresa dizendo, hoje é o teste de fogo do Cobaiá. Até quando esses testes virão, Cobaiá? Eu fico feliz com isso, né? Porque a gente consegue provar que não é um jogo que nós ganhamos, que às vezes as pessoas pensam que é um jogo só, deu sorte e conseguiu o resultado. Então nós já estamos aí, acho que nove jogos invictos. Conseguimos fazer aí, acho que 18 jogos, né? Oito vitórias, oito empates e só duas derrotas, né? Então tudo isso, toda essa confusão toda, a gente sofreu só duas derrotas e foi no estadual também. Então eu entendo que por mais que nós temos que provar todos os dias, estamos conseguindo fazer isso. Os jogadores estão de parabéns porque eles provam dia a dia, jogo a jogo, que eles são capazes. Só para eu finalizar, o Cobaiá sonhava com isso? O time classificado na Copa do Nordeste, invicto nos clássicos, não perdeu o clássico ainda. Pode tirar o Grêmio, pode tirar o Penta. Você sonhava com isso, com o teu travesseiro, antes de dormir, Cobaiá? Acho que sonhar, a gente sempre sonha coisas grandes, né? Então eu sempre sonhei coisas grandes. Lógico, a gente não sabe a dimensão que seria tirar um Grêmio, ou tirar um Fortaleza. Acho que daí só carimba o trabalho que está sendo bem feito, né? Então a gente sempre sonha coisas grandes, assim, na minha vida profissional também sonho. E um dia chegar numa equipe dessa, uma equipe grande, de primeira divisão, é dessa maneira que a gente trabalha, sempre buscando resultado, para que as coisas aconteçam. Aí, a coletiva com o técnico Paulinho.